Esse é o terror da Norte, 01 da putaria, porra Atenção mulheres que são interesseiras Ela tem jeito de menina Parece até uma bonequinha Mas quando rola putaria É o RD da 17 Tá fazendo sucesso pras novinhas Ela desce, não desce, não desce, não desce, não desce, não desce na pica Ela sobe na pica Tritititinho de donzela É isso que parece quando chega no baile Ela enlouquece quando chega no baile Ela enlouquece quando chega no baile É o RD da 17, vai fazendo sucesso com as novinhas Ela enlouquece quando chega no baile Ela enlouquece quando chega no baile Ela enlouquece quando chega no baile